Aí eu vou para aquelas viagens minhas, né? Aquilo que a gente conversou antes. Pô, se amanhã chegou um gênio da lâmpada, ou se surgiu uma tecnologia, agora a gente vai conseguir colocar em você dois braços, duas pernas. É aquilo que eu comentei com vocês, né? O seu corpo é esse, você é isso. E eu sou isso. Se chegar para mim, vou colocar mais dois braços, duas pernas no seu, eu não vou querer. Porque vai ser uma coisa muito estranha para mim. Faça isso pela sua cabeça também? É, as pessoas, quando elas falam exatamente isso, Davi, se você tivesse o direito, a escolha, o poder aqui de pedir duas pernas, dois braços, acho que na cabeça da pessoa a realização para mim é, putz, agora eu sou natural, agora eu tenho os braços e as pernas, a minha vida eu faço tudo, moro sozinho, não foi a minha questão física que me impediu as minhas questões diárias. Então, não passa na minha cabeça amanhã, imagina se você nasceu, acordar amanhã com o rabo de jacaré atrás da sua bunda. Até você se adaptar, olha, para passar na porta você tem que fazer uma curva maior e tal. É uma coisa nova do seu corpo. E eu acho o pé e braço muito estranho. Eu estou acostumado com esse corpo aqui, entendeu? Eu estou bem. E me pergunto muito sobre prótese também. Gente, prótese tem que ter, as prótese estão super desenvolvidas e tal. Eu, Davi, eu não, mesmo se descobrir uma prótese agora para mim, eu não quero passar por esse processo de fisioterapia, porque eu tenho 34 anos de idade, 35. Estou ficando velho, não quero passar por esse processo de adaptação da prótese e tal. Mas é importantíssimo, tem que ter, porque tem pessoas que querem. Claro, exato. Só que a gente não pode levar para o significado de... Vai muito para o lado estético, entendeu? Porque braço e perna é o lado estético, é o lado da perfeição, né? Que as pessoas chamam. E eu não acho que não ter braço e perna é a imperfeição. Eu vejo beleza em vários lugares. E eu me acho muito bonito, é verdade. Não é mentira, não. Sou um partidão. Isso é sacana. Você começa aí. Você... Você... Você...